Meus queridos, vamos agora corrigir a prova C, gabarito 1, Banco do Brasil, realizada no dia 23 do 4 de 2023, prova da organizadora Seis Gran Rio. Primeira questão, o objetivo dessa reportagem é refletir sobre, então vamos ao nosso método dos 50, falando que o objetivo, o foco, a finalidade dessa reportagem é refletir, fazer uma reflexão, fazer com que se pense. Então eu vejo aqui que é uma questão de compreensão textual, que eu vou observar o objetivo, a finalidade, lendo o texto. Compreensão textual, os elementos são elementos endofóricos de dentro do texto. A solução para esse problema aqui, meus queridos, está na opção B. Vou adiantar aqui já a marcação, a sobrevivência do dinheiro em espécie, frente ao mecanismo de transferência eletrônica de valores. É um texto que é bem interessante, e nesses parágrafos exatamente que estão aqui, é o fim do papel moeda? Não é tão simples assim, o Pix não foi idealizado com o propósito exclusivo de acabar com os meios de pagamento e transferência atuais, muito menos com o papel moeda, mas para fazer o sistema financeiro brasileiro, do Brasil, melhor dizendo, evoluir e ficar mais competitivo. Apesar disso, não é exagero esperar que, à medida que a população incorpore o sistema à sua rotina, o uso de doc, TED, boletos e cartões caia eventualmente. Algum desses meios poderá ser descontinuado, mas isso não acontecerá tão cedo. Vide o exemplo do cheque que não morreu com a chegada do cartão. No caso das cédulas, especialistas do mercado financeiro apontam para uma diminuição de circulação, mas não para um futuro próximo em que o papel moeda deixará de existir. Para que esse cenário se torne realidade, é necessário, sobretudo, atacar a desbancarização. O medo ou a pouca familiaridade com a tecnologia podem ser obstáculos, mas o Pix é tão interessante para o país que o próprio comércio incentiva o público mais resistente a aderir a ele. Então, esse é o objetivo da reportagem, fazer essa reflexão da relação o Pix, essa nova modalidade de transferência, e o dinheiro, o papel, o dinheiro espécie. Então, a sobrevivência do dinheiro em espécie frente ao novo mecanismo de transferência eletrônica de valores, o Pix. Tá bom? Então, isso aqui é a solução para a questão número 1, e a gente observa isso nos parágrafos 7, 8 e 9, nos parágrafos finais. Vamos à próxima? Questão número 2. Sempre observando o nosso método de 50, o trecho do texto que explica o sentido de desbancalizado. O que seria um desbancalizado? O desbancalizado, a gente resolve aqui, gente, com essa questão, essa questão com a opção C. Olha só. A enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso a serviços bancários, os que não têm acesso a serviços bancários, são esses, os desbancalizados. Por isso que a resposta está na opção C. Próxima questão. No parágrafo 2, o trecho, perdão, queridos, essa é uma pergunta sem resposta fácil. Refere-se a qual questionamento? O Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Olha aqui, uma interrogação. E esse é o questionamento do texto. Vamos lá no parágrafo número 2, para a gente confirmar isso. Vejam só. Abrangente como é, o Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Essa é uma pergunta sem resposta fácil. O fato é que o avanço das transações, então, essa é uma pergunta sem resposta fácil. Qual é? O Pix pode reduzir ou acabar com a circulação das notas de real? Viu? Só olhar o texto e chegar à conclusão. Uma questão bem tranquila, bem simples. Então, essas três primeiras questões foram questões relacionadas ao texto de compreensão textual. O foco, o texto. O foco, o texto. Lê o texto, analisou, responde com tranquilidade. Tá bom? Vamos à próxima questão. Questão número 4. Olha só que questão interessante. Questão tradicional. Tem sido tradicional também pela Sesgan Rio. No texto, o referente da palavra ou expressão destacada está corretamente explicitado entre colchetes no trecho. Então, nós temos aqui uma questão de coesão textual. Uma questão de referenciação. Viu como essa questão foi repetida? Nas provas anteriores também, na prova A, na prova B, observaram? Da mesma forma que crase, concordância nominal, concordância verbal, questão de referenciação, tem sido tradicional também pela Banca Sesgan Rio. Então, questão número 4. A resposta, gente, está aqui, em elas. Em elas se referindo a cédulas, melhor dizendo. É provável que você conheça alguém que, mesmo tendo boa renda, prefere pagar boletos ou receber pagamentos com cédulas, simplesmente por estar acostumado a elas. Elas o quê? Cédulas. Aqui, ó. Clara e evidente a resposta na opção A. Se você conferir no texto, você vai ver que o essa, na opção B, se refere a transações em qualquer dia e horário. Essa, na opção B, se refere a transações em qualquer dia e horário. Sua, na opção C, não equivale a papel moeda, mas sim a população. Tá bom? Sua, se refere a população. Na letra D, o desses equivale a o quê? A doc, TED, boletos, cartões e não a cheque. E, na letra E, não é diminuição de circulação que equivale a esse, mas a papel moeda deixar de existir. Tá bom? Então, confirmada a opção A. E só por esse fragmento, nem precisando ir ao texto, nós resolvemos com facilidade. Próxima questão. Número 5. O uso do acento grave indicativo de crase atende às exigências da norma padrão da língua em... Então, temos aqui uma questão de crase. Nós temos aqui uma questão de crase. Então, vamos conferir. A possibilidade de pagar, transferir e receber dinheiro por meio do PIX renovou o sistema bancário brasileiro, porque facilitou o acesso a diversas, ó... Substantivo plural e o antecedente singular sem sinal de crase. Substantivo plural e o antecedente singular sem sinal de crase. Opção B. A implantação de uma nova modalidade de transferência bancária está relacionada à dupla preocupação. Quem se relaciona, se relaciona a algo ou a alguém. Então, esse termo adjetivo exige a preposição A. Mas o A que vem admitido por essa expressão dupla preocupação, A mais A, resulta sim no sinal indicativo de crase. Então, vamos segurar aqui. A B é princípio vale. Mas vamos às outras. Com o crescimento da implantação da tecnologia nos serviços bancários, as empresas começaram a valorizar. Valorizar é verbo, o antecedente de verbo sem sinal de crase. Opção D. Os gerentes responsáveis por comandar o sistema bancário correspondem a uma categoria, um artigo indefinido. O antecedente de artigo indefinido não tem sinal de crase. É. Os limites de valores a serem estabelecidos para a abertura. Aqui, nós já temos a preposição para. Então, o A da sequência vai ser simplesmente artigo. Então, não há necessidade de uma outra preposição. Nós já temos a preposição para. Então, não haverá a preposição A. Logo após, a preposição para. Então, preposição para, mas artigo A. Aqui, o A é simplesmente artigo. Então, confirmada a opção B, bravo, na questão número 5. Próxima questão. Método dos 50 no trecho. O fato é que o avanço das transações financeiras e eletrônicas, em detrimento do uso do dinheiro em papel, pode ser benéfico para o Brasil. Em vários sentidos. O Pixi tem tudo para ser o empurrãozinho que nos falta para chegarmos a esse cenário. A segunda frase expressa em relação à primeira ideia é de... Vamos lá. O fato é que o avanço das transações financeiras e eletrônicas, em detrimento do uso do dinheiro em papel, pode ser benéfico para o Brasil. Em vários sentidos. Então, esse fato do avanço das transações, eu posso chegar à conclusão que será benéfico. Então, o fato é que o avanço das transações financeiras e eletrônicas, em detrimento do uso do dinheiro em papel, pode ser benéfico. Então, essa relação aí, transação financeira e eletrônica, em detrimento do uso do dinheiro, conclui-se que pode ser benéfico para o Brasil. Então, a ideia firmada aqui é uma ideia conclusiva. Uma ideia de conclusão. Questão número 7. Sempre utilizando o nosso método dos 50. O verbo implicar assume diferentes sentidos dependendo da sua regência. Então, temos aqui uma questão de regência. No trecho, essa característica por si só já é capaz de mudar a forma como lidamos com o dinheiro, pois implica envio ou recebimento imediato. Então, aqui, o verbo implicar está no sentido de causar, de acarretar. Opção A. Próxima. Nosso método dos 50. E nosso estudar, revisar e exercitar. Nos leva a considerar uma questão sobre vírgula. Está plenamente, o emprego da vírgula está plenamente observado, de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. A implantação do Pixie trouxe novidades importantes para os usuários que, em outra época, é uma expressão adverbial. Então, intercalada ficaria entre vírgulas. Então, por isso que não é a opção A. Opção B. A utilização de cheques por pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado uma redução quantitativa por ser um instrumento pouco confiável e facilmente falsificado. Um instrumento pouco confiável. Então, aqui, nós temos uma relação direta. Instrumento pouco confiável. Uma relação direta entre os termos. Então, não pode haver essa interceptação com a vírgula A. Não é a opção B. Opção B. A utilização de cheques por essas pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado uma redução quantitativa por ser um instrumento pouco confiável. instrumento pouco confiável. Instrumento pouco confiável. Nós temos aqui a relação direta. Instrumento pouco confiável. Então, nós temos de ter a ausência da vírgula. Ela separa termos em uma sequência direta. Não pode haver. Então, descarta a opção B. Opção C. Na aprovação da abertura de novas contas. Na aprovação da abertura de novas contas. Nós temos aqui uma expressão adverbial. Vírgula. É importante. O que é importante? Diagnosticar. Então, nós temos aqui uma relação com o sujeito. Não pode ser interceptada aqui com a vírgula. Então, errada a opção C por conta disso. O que é importante? Diagnosticar. Então, não posso estabelecer essa interceptação da vírgula com relação a sujeito e verbo. Opção D. Delta. No caso de ocorrerem roubo e perda do cartão de crédito, a primeira providência é comunicar o fato à administradora do cartão e pedir seu bloqueio ou cancelamento. Expressão adverbial no início, depois dela, vírgula. Então, a princípio, a letra D é adequada. Vamos só confirmar a letra E. O comportamento dos funcionários de uma instituição, seja, opa, sujeito e verbo, não podem ser separados pela vírgula. Então, confirmada a opção D. Delta. Questão número 8. Próxima. A palavra destacada está empregada de acordo com as exigências padrão da língua portuguesa em. Então, vamos ver. Opção A. Com a evolução permanente dos recursos tecnológicos, identificou-se, na faixa mais jovem da população, problemas. Problemas se identificaram. Problemas psicológicos se identificaram. Não há um núcleo aqui, plural. Então, não pode ser identificou-se. Identificaram-se. Identificaram-se para concordar com problemas. É necessário que se envie a todo o sistema bancário do país vídeos. Vídeos informativos se enviem. Não se enviem. Vai concordar com vídeos informativos. Então, não é a opção B. É preciso reconhecer que o sistema financeiro e o setor produtivo têm interesse. Ó, o sistema financeiro e o setor produtivo, sujeito composto. Então, esse tem deve ter assento, porque a ideia dele vai ser plural. Opção D. As informações qualificadas aos usuários do sistema bancário são essenciais para que se reduzam as tentativas. As tentativas se resolvam. Se reduzam. As tentativas se reduzam. Opa, tem cabimento. Vamos à letra E. Um conjunto de bancos de investimento, entre os principais do país, decidiram um conjunto. Vai concordar com o núcleo conjunto. Então, decidiu. Não é a letra E. Confirmada D. Delta. E a última questão. O pronome está colocado de acordo. Então, a questão de colocação pronominal. De acordo com a norma oculta da língua portuguesa em. Opção A. As transações bancárias, atualmente, podem ser feitas pelo celular a qualquer hora. Para que? Olha aqui. Locução conjuntiva. Fator proclítico. Então, para que se obtenha? Para que se obtenha? Então, não é a letra A. B. O cadastramento do Pix pode ser realizado em mais de uma instituição bancária. O que, esse Q aqui é o pronome relativo, então, pede a próclise, fator proclítico. Não é a letra B. C. Os cidadãos que se recusam a utilizar os serviços bancários para efetuar movimentações financeiras por preferir o uso de cédulas encontram muita dificuldade para realizá-las. Olha o para. O para, como preposição, admite a próclise, mas admite também a ênclise. Então, a princípio, a letra C está correta. Mas vamos confirmar. Desde que, olha aqui, a locução conjuntiva, fator proclítico, não é a letra C. Embora tenham sido ampliadas, perdão, as medidas de segurança tecnológica para movimentação bancária, não, advérbio, advérbio pede próclise. Então, não nos sentimos. Confirmada, então, a opção C. Opção C na questão número 10. Resolvida, então, a prova C. Gabarito 1, Banco do Brasil, realizada em 23 de 4 de 2023.